Falar de basquete agora, a Venezuela levou o sul-americano disputado em casa. O Brasil ficou com a terceira colocação. O adversário da Venezuela foi a Argentina, reeditando a final de 2012. Daquela vez, os argentinos venceram, mas agora a história foi diferente. Com a torcida a favor, os venezuelanos mostraram força e levaram o título com o placar de 74 a 65. Essa é a segunda vez que eles ganham o sul-americano. A outra conquista havia sido em 1991. O Brasil garantiu o terceiro lugar ao vencer o Uruguai por 66 a 65. A vaga no torneio pré-olímpico já havia sido cravada com a chegada à semifinal. E com mais essa vitória, a seleção comandada pelo técnico José Neto agora assinou o lugar no Pan-Americano de Toronto no meio do ano que vem. Bem, Argentina e Brasil jogaram com equipes reservas, um torneio ainda preparatório. O Brasil se prepara para o Mundial, que vai ser disputado na Espanha em agosto.